Oi pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês uma daquelas receitinhas que vocês adoram que é receita feita numa panela só. Então eu trouxe para vocês um arroz com calabresa, tomate, ervilha feito na pressão, fica pronto rapidinho, você não tem trabalho nenhum para fazer e você já tem seu jantar completo feito em uma panela só. Então se você gostou dessa ideia já deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer vocês não tem noção de como que é importante para mim esse like. E também aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo se você gostar que também ajuda bastante aqui o canal a crescer. Se você é novo por aqui aproveita, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações que aí você fica por dentro de todas as receitinhas rápidas, práticas e fáceis que eu trago por aqui. Então chega de falar e vamos começar! Então para começar aqui nossa receitinha a gente vai pegar uma panela de pressão e a gente vai colocar aqui 200 gramas de calabresa cortadinho, tá? Você pode deixar a rodela, você pode fazer meia lua, pode cortá-la em 4 pedacinhos que eu cortei, fica a seu critério. São 200 gramas e a gente refoga aqui em uma colher de sopa de azeite, tá? Ou manteiga se você preferir. Então a gente vai deixando aquele refogando e quando ela já ficar bem tostadinha a gente entra com uma cebola média picada, tá? Eu piquei a minha aqui em cubinhos, mas você pode deixar ela em rodelas também, meia lua, do jeito que você preferir. Aí depois que a cebola já deu aquela murchada, não precisa refogar ainda, a gente entra com 4 dentes de alho picadinho, tá? Eu piquei ele bem pequenininho, mas de novo você pica do jeito que você quiser. Se preferir lâminas, fica à vontade. Aí a gente deixa aqui o alho refogar por mais ou menos 1 minutinho pra começar a subir o perfume dele. Lembrando que todos os ingredientes usados estão anotadinhos aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Aí depois que o alho já deu aquela perfumada, a gente entra com 2 tomates picados em cubinhos, a gente entra também com 1 sachê de ervilha, tá? Uma lata ou 1 sachê de ervilha. E aí a gente dá aquela bela misturada. Aí depois disso a gente entra com 2 xícaras de chá de arroz. E 3 xícaras de chá de água. Aí também de novo, mistura tudo muito bem. Aí agora a gente vai temperar. A gente vai colocar aqui sal a gosto, pimenta do reino a gosto e orégano a gosto, tá? Essa é uma sugestão de tempero. Você pode pôr o tempero que você preferir. Aí a gente fecha e leva pra pegar a pressão. Quando pegar a pressão, a gente conta 3 minutinhos no fogo médio e nosso arroz tá prontinho. Passou aqui, gente, os 3 minutinhos, o arroz ficou cozidinho, ficou muito gostoso, o cheiro tá maravilhoso. E aí você finaliza jogando uma salsinha, um cheiro verde, cebolinha, o que você preferir por cima. E é só se deliciar com essa maravilha, com esse jantar que ficou pronto rapidinho e sem trabalho nenhum. Aproveita, gente, deixa um comentário pra mim falando que receita vocês querem ver por aqui. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Fala o que você achou dessa receita e nos vemos no próximo vídeo.